Cardeal do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta, presta solidariedade e convocou a população para ajudar as vítimas do forte temporal que atingiu a cidade. A solidariedade faz parte da nossa vida. Nós temos visto ações solidárias as mais diversas. Também agora, quando nossos irmãos da Diocese de Petrópolis, da cidade de Petrópolis, sofreram esse momento que todos nós sabemos, todo um trabalho de solidariedade desenvolvido. Estamos unidos. A nossa procura de nos ajudar mutuamente nas diversas situações, se toda uma corrente de solidariedade desencadeou-se aqui na nossa cidade, nas paróquias, nas organizações, também em todo o nosso Estado. A nossa arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, desde quando soube, no mesmo dia do acontecimento, já divulgou a conta da Caritas Arquidiocesana Emergência para Depósitos. Está aqui no vídeo essa conta. E que destina-se, tanto nos depósitos como também no Pix, a estarmos solidários e já mandamos uma parte daquilo que arrecadamos para Petrópolis para continuarmos partilhando aquilo que nós somos e temos para diminuir um pouco as dificuldades e as dores dos nossos irmãos e irmãs. A Dom Gregório, Bispo de Petrópolis, a nossa solidariedade. As famílias que perderam, ex-entos queridos, as nossas orações, e que Deus console a cada uma na dor que passa. As que perderam tudo, estão desabrigados nas casas, nos locais públicos. A esperança de que logo possa recuperar a sua casa e também a sua habitação. E todos nós, caríssimos amigos e irmãos, possamos sonhar com tempos onde possamos residir em lugares seguros, onde nós possamos, além da solidariedade, termos também aquela tranquilidade de estarmos seguros no dia a dia da nossa vida. Colabore nesse momento de solidariedade, de fraternidade. Participe desse momento que nos faz estar uns juntos com os outros. Aí está o número da Conta Caritas, da Agência Bancária e do PIX, para que você possa ajudar, com que nós possamos bem ajudar e partilhar com Petrópolis aquilo que eles necessitam nesse dia a dia. Que Deus abençoe a todos.